É chegada a hora de fazermos a nossa parte e dentro das nossas evidentes limitações o que nos for possível para homenagear e passar redundância o homenagear de hoje. Doutor Fernando Machado Soares, para tocarmos uma música dele, para tentarmos arranjá-la de alguma forma que não fosse, enfim, já vulgar, esta é provavelmente a música de Coimbra mais tocada de todos os tempos, tocada, retocada, tritocada, evidentemente que nós tínhamos de ter que fazer alguma coisa com a balada de Sexto Ano Médico em 1958, o Coimbra tem mais em canto. De modo que costuma-se dizer que as misturas é que fazem mal, mas nós persistimos nisso e, portanto, juntámos outro grande, juntámos Carlos Paredes e, portanto, vamos pedir aqui uma mistura de Verdes Anos, da canção Verdes Anos, com a balada de Sexto Ano Médico em 1958 do Dr. Fernando Machado Soares. Para ele, que não está em presença, mas está em espírito, um fortíssimo abraço fraterno e um aplauso. Não vais correr-nos mal e que os senhores não querem apaldir no final. Obrigado. 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 Em mais de péndo, Não é hora de deixar de viver. E se vai mais do meu prêmio, Então, antes do ano a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL